Na manhã desta segunda-feira, o Corpo de Bombeiros Militar de Piuí promoveu uma solenidade onde apresentou a sua nova unidade de resgate. O coronel e comandante do 6º Comando Operacional dos Bombeiros, Gilvane Barbosa de Moraes, falou da importância dessa nova unidade que é utilizada em aproximadamente 30% das ocorrências. A ambulância, a nossa unidade contra atendimento hospitalar, ela corresponde hoje, nas ocorrências do Corpo de Bombeiros 2021, a mais de 75 mil atendimentos. Um dos nossos carro-chefes de ocorrência é a ambulância, que a gente denomina resgate, mas seria um atendimento pré-hospital, ou seja, aquele atendimento antes do hospital. A gente só pegar a pessoa, fazer a imobilização, o atendimento correto e entregá-la no hospital, no pronto atendimento mais próximo. Então, esse veículo é de suma importância. Hoje, ele corresponde a 27% das nossas ocorrências atendidas no dia a dia. Ela é uma unidade de suporte básico, mas pode ser transformada em uma unidade de suporte avançado. Então, ela tem aqui hoje, ela tem uma maca, ela tem uma cadeira para socorrimentos, ela tem um distribuidor externo automático, ela tem um equipamento que suga qualquer vômito, qualquer líquido que esteja na parte respiratória da vítima. O tenente, comandante do 3º Pelotão de Bombeiros em Piuí, Ivan Reis da Silva, falou dos equipamentos que a unidade de resgate possui e como isso poderá ajudar nos atendimentos. Nós recebemos também equipamentos que permitem o resgate em apartamentos, que ela tem uma cadeira articulável, que pode tirar uma pessoa de um apartamento, conduzir por escadas e com maior segurança, com maior... ao modo de causar menos problemas para a vítima, né? Elas têm equipamentos para atender acidentes automobilísticos na rodovia e também trazer conforto, trazer alívio da dor para a população que vai necessitar do nosso carro. A vice-prefeita de Capitólio e coordenadora da Defesa Civil do município, Ângela Maria dos Santos Leite, comentou a importância dessa ambulância para os municípios vizinhos a Piuí, já que este batalhão é responsável pelos atendimentos em toda a micro-região. Olha, ela é fundamental, né? Nós não temos em Capitólio. Antes a gente contava com a unidade de passos, né? E assim, numa emergência, passos atender era o quê? No mínimo 50 minutos. Aqui a gente tem agora de 15 a 20 minutos. Se Deus quiser, nós vamos ter a nossa, né? Dentro de Capitólio, porque o fluxo de turistas, o rotativo é muito grande e a gente já vê essa necessidade. Mas isso é daqui a um tempo, né? Então a gente precisa que essa corporação esteja bem equipada, né? Porque ela é de grande valia não só para Capitólio, né? Mas para a parte aí da região. Esta ambulância foi fruto de emendas parlamentares do ex-deputado federal, delegado Edson Moreira. E com o momento econômico difícil que estamos enfrentando, o coronel Gilvane Barbosa ressaltou a importância desses recursos. Os nossos equipamentos, em sua maioria, são importados. Então são cotados em dólar hoje, né? Então, com a alta do dólar, a gente teve praticamente, dobrou o valor dos equipamentos nossos hoje. Então, o valor desses veículos aumentou também. Então, antes nós comprávamos uma ambulância dessa com quase R$ 250 mil, R$ 260 mil. Agora está quase R$ 400 mil a ambulância. Diante desse cenário, onde a ajuda política se faz cada vez mais necessária, o prefeito de Piuí, Paulo César Vaz, falou como o Executivo Municipal auxilia as forças de segurança. As indicações parlamentares são muito importantes, porque vem a contemplar, vem fazer conjunto com coisas que nós, Executivo, Prefeitura em si, não damos conta de fazer sozinhos, com os recursos que nós temos. Mas a Prefeitura de Piuí tem parcerias e convênios com todos os órgãos de segurança de nossa cidade. Nós temos parcerias com o Sistema de Resgate, que é o SAMU, nós temos uma parceria financeira, que eu estou falando, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiros. Cada órgão, ali o deputado, que é o legislativo, o executivo, que é a Prefeitura, o governo, também que é a carga executiva a nível estadual, a Presidência da República, faz um tipo de ajuda, um tipo de contrato e convênio para proporcionar que esse serviço seja prestado de excelência. E quem faz realmente isso acontecer são os militares do Corpo de Bombeiros aqui de nossa cidade, que são as pessoas que botam a mão na massa, que prestam o atendimento que a nossa população merece e que a nossa população precisa.